Olá pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje mais um Faz Well News aqui ao vivo. Os Faz Well News aqui acontecem todas as quartas e domingos, das 8 às 10 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. E os membros do canal acabam vendo eles com acesso antecipado. Então se você quiser virar membro do canal, vire membro aí do canal, que você pode ver aí, deixar seu comentário, deixar sua crítica aqui, antes de todo mundo. É, vamos lá então. Essas notícias aqui foram indicadas lá no nosso Discord pelo Ferreira M32 e pelo Alan. Vamos pegar aqui e vamos dar uma olhada aqui. Natal tem a pior venda em 3 anos, aponta a Serasa. Em termos de variação percentual, foi o pior desempenho desde 2020. Foi o pior desempenho desde quando começou a pandemia, onde tudo fechou e tudo tinha que fechar, entendeu? Quando as vendas despencaram 10,3%. Em 2021 houve uma alta de 2,8%, em 2022 um avanço de 0,4%. Então, tipo, nós temos aí um dos piores natais de vendas nos últimos anos. E isso corrobora bastante com a informação que eu recebo dos meus amigos, que tem desde mercados e diversas outras empresas aí. Todo mundo falou que foi muito pior as vendas, né? Até um amigo meu, que eu fui na casa dele passar lá o final de ano, ele tem uma oficina mecânica. E ele falou, cara, esse Natal foi bem pior do que os outros, esse dezembro foi bem pior do que os outros dezembros. Mas por quê? Porque como o valor dos carros tá muito caro... Ele falou que o ano pra ele foi tranquilo, né? Foi assim, normal o ano, né? Só que novembro e dezembro foi dois meses, que geralmente dá muita gente fazendo manutenção, gente fazendo revisão de coisas. Porque vão sair pra praia, vão sair no final do ano. E esse ano foi bem abaixo. Novembro e dezembro foi bem abaixo do normal. Mas ele conseguiu passar um ano bem, porque como o preço dos carros tá muito alto, tá 90 mil reais um quid, sei lá. O pessoal tem feito revisão do carro e mantido o carro por mais tempo, né? Eu sei, eu ia trocar meu carro há dois anos atrás e tô com ele até hoje, né? E ele falou, o pessoal vem fazendo bastante revisão, então a gente teve meses bem atípicos desde o começo do ano, né? Com um pouco mais acima, mas de novembro e dezembro bem menos, porque o pessoal já tinha feito as revisões e tudo mais no decorrer do ano e não compraram carros novos como geralmente são comprados nos outros anos, né? Achei interessante, achei interessante conversar com pessoas de segmentos diferentes pra gente ter uma visão diferente das coisas também, né, cara? O projeto propõe a construção de um porto de águas profundas numa cidade futurista em Mataracá. Há também a intenção de aumentar a população da cidade de 10 mil habitantes para 3 milhões de habitantes. Isso aqui já foi confirmado, né, que não vai sair do papel esse projeto, né? A comparação mostra o projeto idêntico da cidade do futuro e distrito na China, né? Eles falaram que tinha um projeto chinês que ia investir nove trilhões numa cidade do futuro. Ah, cara, eu não sei quem é que ia cair numa besteira dessas, tá ligado? Eu realmente não sei quem é que ia cair numa besteira dessas, mas essa notícia já passou. Eu falei pra vocês, tem algumas dessas notícias que eu peguei de duas semanas atrás. Desculpa, tá? E já foi comprovado que nada disso aqui vai acontecer, né? Mas, tipo assim, o pessoal vai investir nove trilhões. Galera, nove trilhões de reais é o PIB do Brasil, tá? Pra investir nove trilhões em qualquer coisa, seria muito, muito dinheiro mesmo, né? O que, ao meu ver, não seria ruim, né? Se eles investissem nove trilhões pra mexer na infraestrutura do Brasil, não vejo problema, né? O problema é que 30% disso ia ter que ir pro Lula, né? Shen promete investir... Ah, aqui, ó. Isso aqui é uma notícia que eu vou ficar batendo nessa tecla nos próximos anos, tá? Volta e meia eu vou trazer essa notícia aqui pra vocês. Shen promete investir 750 milhões no Brasil e gerar 100 mil empregos. Lembram dessa? Vocês lembram disso? Que eles iriam a Shen... Shen, ou Shen, chamem como vocês quiserem. Eles iam investir 750 milhões no Brasil e eles iam gerar 100 mil empregos. Vocês lembram dessa merda? É o Haddad... Lá vem o Haddad, aquele socialista de merda. Vem aquele socialista de merda falando assim... Não, nós vamos taxar a Shen, pessoal. Mas pensem nos 100 mil empregos que a Shen vai trazer pro Brasil. Vocês lembram disso? Você não lembra, né? Que eles falam que eu taxar tuas blusinhas, tuas blusinhas de R$19,90. Sabe aquelas blusinhas de R$19,90 que tu comprava na Shen? Agora você vai ter que comprá-la por R$79,90 na C&A, na Renner, na Havan. Entendeu? Você vai ter que comprar essa blusinha. Porque esses caras podem comprar blusinha por R$19,90 e vender pra ti por R$79,90. Mas você comprar por R$19 e revender dentro do Brasil, ou simplesmente comprar por R$19,90, aí você não pode, né? Vou ficar batendo nessa tecla aqui porque eles falaram que um taxar a Shen, mas um troca e um trazer 100 mil empregos pro Brasil. Vale lembrar que nem eles iam passar a ser a maior empresa do Brasil, tá? Ser maior que todos os bancos, ser maior que tudo que tem dentro do Brasil hoje, né? Mas, obviamente, o pessoal já esqueceu dessa notícia, já esqueceram. Mas eu já botei ela no Wayback Machine, tá? Então, quando o pessoal deletar essa página lá da CNN, do G1 e tudo mais, eu vou ter ela pra gente poder olhar ela aqui, continuar olhando, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? B3 informa que não vai mais negociar contratos de ouro, né? E aí apareceu várias paradas ali, o pessoal falou, por que a B3, por que a Bolsa de Valores não tá mais vendendo contratos de ouro, né? E apareceu várias pessoas falando coisas bem diferentes, né? Ah, o pessoal não tá mais vendendo contratos de ouro, porque vender contratos de ouro é uma coisa em tudo que você compra, eles têm que ter ouro, guardar ouro, então é melhor eles venderem um fundo ETF, um fundo shorteado, sei lá, um fundo baseado no ouro, que é mais fácil e não tem que guardar o ouro e tudo mais. Ao meu ver, é um pouco diferente disso, né, cara? Todas as vezes, prestes a acontecer uma grande crise no mundo, o ouro, ele é cortado pelo Estado, né? O Estado corta a venda de ouro, o Estado corta esse manuseio do ouro pra cima e pra baixo, pra quê? Pra segurar, a reter a riqueza das pessoas, né? E daqui a pouco até criminalizar a venda do ouro, né? E fazer daqui a pouco com que você tenha que entregar a sua aliança lá pro governo. Você é casado? Traz duas alianças pra gente aqui, senão você vai ser preso. Então, sei lá, eu sei que é um pouco de teoria da conspiração, um pouco assim, mas isso já aconteceu no passado e já aconteceu nos Estados Unidos, onde foi proibido o ouro e o pessoal falou, não, traz o ouro aqui que o ouro é do governo. O ouro não é mais das pessoas normais, né? Babaca foi quem entregou. Papai Noel é alvo de pedradas de crianças ao ficar sem balas em Itatiba. Itatiba, isso? Caraca, cara, só no Brasil que a gente... Cara, só no Brasil que a gente vê uma parada dessa. O Papai Noel tá lá. Cara, eu, como já fui uma criança muito pobre, cara, no Natal, irmão, era uma parada muito absurda, né? Que geralmente alguém lá da região onde eu morava se vestia de Papai Noel, né? Subia num... Geralmente num carro, assim, aberto, tá ligado? Aquelas caminhonetinhas abertas, assim, bem simples, né? O pessoal catava lixo o ano inteiro naquela caminhonete e depois o cara subia lá e jogava bala pras crianças, jogava bala na cara das crianças e tudo mais. Cara, e eu era uma daquelas crianças, né? Eu era uma daquelas crianças que saía correndo atrás do Papai Noel pra ver se ele ia pegar umas balas, um chiclé, um pirulito, sei lá, tá ligado? Alguma seringa com AIDS, não sei. Papai Noel jogava um monte de coisa, né? Cachimbo de craque pras crianças, esse tipo de coisa. Papai Noel jogava bala pras crianças e tal, né, cara? Mas aí tu vê que no Brasil, o Papai Noel faz lá, teve alguma dessas pessoas de boa vontade, pegou, se vestiu de Papai Noel, saiu na rua pra jogar bala pras crianças, jogar, sei lá, cachimbo de craque, não sei. Acabou as balas, foi apedrejado pelas crianças, irmão. Cara, isso aqui parece aquela cena do bolo. Parece aquela cena do bolo, cara. Eu vou ter que ver se eu acho a cena do bolo pra gente olhar aqui dentro do Brasil também, tá? Dino prevê pagar até 100 mil por denúncia sobre líderes de facções. Ah, olha que interessante. Então o Dino vai pagar uma... Vai pagar dinheiro pra quem denunciar facções. Logo, todos os bolsonaristas, ou todo mundo que critica o Estado, vai passar a ser facção. Hum... Mais um passinho à ditadura aí dentro do Brasil, né? Ex-apresentador da Globo é anunciado como novo chefe de jornalismo da TV Lula. Olha só! Olha só que interessante... Que coincidência! Isso aqui é só uma coincidência, tá, galera? Isso aqui é realmente só uma coincidência. E aí... E aí...